A polícia descobriu o galpão em Inhumas, na região metropolitana de Goiânia. Caixas e mais caixas amontoadas, cheias de mercadoria roubada. E do lado de fora, duas carretas também roubadas. Três homens foram presos, todos com passagens anteriores pelo mesmo crime. Que vão de mercadorias relacionadas a livros, a peças automotivas, higienes alimentares, os calçados, bem como outras unidades relacionadas a eletroeletrônicos. Nós estimamos que ultrapasse o valor de R$ 2 bilhões. A operação é resultado de uma parceria contínua da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal. A organização criminosa seria uma das maiores do país em roubo de cargas. Segundo a polícia, as cargas foram roubadas aqui em Goiás, em São Paulo, Minas Gerais e também no Tocantins. Os três presos atuavam como intermediadores dos crimes. Eles contatavam as pessoas que roubavam e depois também as que vendiam as cargas roubadas. Eles vendiam essas mercadorias para autopeças, para supermercados. A Polícia Civil já tem o caminho investigativo que leva esses outros receptadores e bem provavelmente terão aí as suas prisões preventivas solicitadas também. Os presos vão responder por receptação e associação criminosa. Obrigado.